No desenvolvimento de uma modalidade tradicionalmente anunciada ao contexto urbano... O mundo está voando alto, você sabe como eu sinto... O céu está no céu, você sabe como eu sinto... A brilhante está no meio... Você sabe como eu sinto... É um novo dia, é um novo dia... É uma nova vida... Para mim... E eu estou se sentindo... bem... Eu estou se sentindo... Eu estou se sentindo... Eu estou se sentindo... Você sabe como eu sinto... Você sabe como eu sinto... É um novo dia, é um novo dia... For me And I'm feeling good Dragonfly out in the sun You know what I mean, don't you know Butterflies all having fun You know what I mean Sleep in peace when day is done That's what I mean And this old world is a new world And a bold world For me Above me Woo, jump! Thank you Stars when you shine You know how I feel Scent of the pine You know how I feel Oh, freedom is mine And I know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new dawn It's a new day It's a new life It's a new dawn For me And I'm feeling good I feel so good I feel so good Uh, 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 uh